Família 78, videozinho simples, rápido, prático do dia a dia de quem mora fora e tá aprendendo a se adaptar com as mudanças, as diferenças. Acabei de tirar sangue, não vou mostrar, tá aqui embaixo. Tá frio hoje em Orlando, tá? Hoje dia 29 de dezembro, friozinho aqui na Flórida. E eu vim tirar sangue e aí eu vou dividir um pouco com vocês, basicamente. Primeiro procedimento, tá? Eu tenho um convênio médico, então eu vim numa rede chamada Quest, MyQuest. Basicamente é como se fosse o Delboni, outra rede que você pode fazer exames. Hoje tá tudo muito automatizado, principalmente depois da pandemia. As coisas melhoraram muito do ponto de vista da parte de tecnologia e check-in. Então basicamente eu fiz o agendamento via app. Marquei lá a data, vi qual era a data que estava disponível. Na lista de exames não tinha o que eu precisava fazer. Basicamente é o check-upzão aí, que a gente tem que fazer anualmente. E aí a médica me deu a cópia física desse pedido. Então eu fiz o agendamento só do horário. Cheguei aqui às 8h10, esqueci o papel, tive que voltar em casa. Peguei o papel, remarquei no app, voltei pra cá. Aí sim, 8h50, meu horário marcado. Você chega, totemzinho digital, você coloca teu ID, sua driver's license, o seu ID. Ela escaneia a sua identificação. Cartãozinho do convênio, identifica dos dois lados, escaneia. Ok, pode aguardar. A moça te chama pelo nome, pega o seu pedido. E aí ela te confirma, normalmente te confirma qual o seu endereço, qual a sua data de nascimento. Dados que consigam identificar quem é você, se você é você mesmo. Esse basicamente é o processo. E aí eu nem recebo a notificação. Na verdade eu nem recebo nada físico. Automaticamente já fica lá no app. Minha médica, que eu tenho uma médica da família, depois eu preciso falar sobre isso, a diferença de convênio médico com médica de família, ou médico da família, ou direto com os especialistas. Eu tenho médico da família, eu acho muito melhor, além de ser mais barato. Minha médica recebe direto, inclusive daqui a pouco eu ando pra lá, pra fazer exames com ela. E aí ela recebe direto. E aí conversando com a senhora que me atendeu, muito simpática, muito simpática. Claro que o inglês sempre é um desafio, mas quando você vai se desafiando, você vai aprendendo. E mais do que isso, você aprende um pouco da cultura americana. E isso que é muito legal. Porque, no final das contas, meus amigos, o fato da pessoa falar um outro idioma pode ser um limitador, mas ao mesmo tempo é muito legal quando você se abre pra aprender. E aí eu tava conversando com essa senhora, Leslie. Leslie? Acho que era Leslie. E ela tava falando que ela teve um jogo de futebol que ela foi assistir em Miami. Futebol, futebol mesmo aqui. O futebol americano. E aí ela falou que era em Miami e que tava muito confuso. E que as pessoas estavam cortando as filas e tal. E aquela follow line, eu fiquei colando na cabeça. Cortando as filas e tal. E ela não gosta, ela gosta de coisas mais calmas. Aí perguntou o que eu ia fazer hoje, como é que ia ser e tal. Meu final de ano, falei pra ela que eu queria estar no TNC, mas eu não posso. Porque as pessoas estão muito altas e tal. Mas foi muito legal porque ela foi extremamente simpática, extremamente bacana e puxando assunto. E aí o que você vai fazer hoje, você não vai? Eu perguntei pra ela e hoje, como é que tá o teu dia, né? Se o dia vai ser longo? Ah, não, aqui sempre é um dia longo. Mas pelo menos eu tô ocupada. O importante é estar ocupada. E ela já é uma senhora, assim. Então, muito legal. Muito legal. Vídeo curto, só que eu dividi com vocês as duas experiências. Como se tira sangue e como se bate papo com o americano. E claro que eu fico super feliz pelo fato de... Mesmo com o inglês índio, né? De índio. Eu consigo me comunicar, eu consigo conversar com as pessoas. Consigo aprender delas e elas aprenderem de mim. E acho que essa é a graça de se morar fora. Não é sobre poder de compra apenas. Não é sobre segurança apenas. É sobre você ter experiências que ninguém vai tirar nunca de você. Tá bom? Bom fim de ano. Vou voltar a fazer mais vídeos assim. Tá bom? Valeu. Tchau.